Olá, queridos amigos, tudo bem? Pessoal, espero que bem. Vamos para o nosso vídeo da noite, no tema que eu gosto de falar sempre, as coisas que envolvem Israel, trazendo os fatos, sinais, profecias, guerras e rumores de guerras, olhai para a figueira, não é? Pois é, a figueira está aí. E também existe uma outra citação muito importante, para orarmos pela paz em Jerusalém, não é mesmo? Pela paz em Israel. Bom, o que é que está acontecendo lá? Que muitos até perguntam, Renato, você não vai falar o que está acontecendo? Aqui eu vou trazer o resumo para vocês, que é mais do mesmo que acontece já há muitos e muitos e muitos anos, não é mesmo? Quando isso vai ser resolvido? Bom, eu acredito que só na etapa final desse mundo, não é? Porque eu vou explicar aqui para vocês mais uma vez, por que e de onde vem tanto financiamento para os... Eu vou chamar o pessoal que está ali em Gaza, jogar tantos foguetes contra Israel. De onde vem esse dinheiro? Vamos entender durante esse vídeo aqui? Dê aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Pessoal do Facebook, peço a você que clique para seguir a página aí, também que é muito importante. Vamos lá, gente? Bom, o que é que está acontecendo? Israel estava, prendeu um homem do terror, vou chamar assim também, para não falar determinadas palavras aqui, para não tomar labada, Que fez aí, aí ele estava preso e ele fez uma greve de fome, para tentar ser solto, né? Ali, a Jihad Palestina queria, né? Porque queria que ele fosse solto, Israel não soltou. Este cara fez, o Adnan, né? Morreu na semana passada, depois de fazer uma greve de fome por mais de 80 dias. Ele estava sob custódia israelense. E aí, a Jihad Islâmica, que é um dos grupos de terror que existem ali, em Gaza, assim como Hamas e outros, Eles exigiam a soltura deste cara, não foi solto, e exigem também agora o corpo, também, por enquanto, não foi dado a eles. Enquanto isso, eles começaram só a jogar foguete, 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 foguete contra Israel. Aqui um resumo, de onde vem este financiamento? Bom, grandes fontes, grandes especialistas, geopolítica e tudo, nos mostram que grande parte deste financiamento vem do Irã. Então, o Irã, que está na Síria, tenta cercar Israel, tenta se estabelecer muito ali na Síria, Para ter uma ponte para cercar Israel, para um eventual futuro atacar Israel, que eles falam que vão fazer. Eles também financiam esses grupos que se escondem ali em Gaza. Porque o povo palestino, grande, a maioria, pessoal, povo ali de bem, está seguindo a vida, sabe? Trabalha, muitos trabalham dentro de Israel, tem amizade normal, tranquilo. Se você andar ali por Jerusalém, você vai ver cristãos, árabes, judeus, convivendo e vivendo dia a dia ali, Vendendo seus produtos, trabalhando, indo aos cultos, né? Tem sinagoga ali, tem mesquita ali, tem uma igreja acular, está sim, né? Mas esse problema, que muitos falam da solução de dois estados que não acontecem e tal, Ele é uma coisa assim, uma raiz muito profunda, né? Muito profunda. Então, o Irã, ele tem um papel crucial nisso tudo, que não permite ter a paz ali, com seus financiamentos ali, desses grupos, para causarem o terror em Israel, tá certo? E aí, eles ficaram jogando, e jogando, e jogando foguete, como agravou agora, no dia de ontem, né? No dia de ontem, o Iron Dome, trabalhando o tempo todo, nesse momento também continua um pouco, né? Ali, trabalhando o tempo todo, interceptando os foguetes lançados por Gaza, né? Ali, o pessoal que está em Gaza. Então, também tem o David Sling, que é também um sistema antimíssel de Israel, que também interceptou, ó. O sistema de defesa aérea, o David Sling, derrubou com sucesso um foguete da faixa de Gaza. Nesta quarta-feira, disse uma fonte militar, marcando a primeira interceptação da bateria no mundo real. Então, esse é um novo sistema, parece, né? E foi um dos... é a primeira interceptação. O foguete foi um dos três disparados contra Tel Aviv, por volta das 14h20, quando os homens do terror aí da jihad islâmica lançaram uma resposta a uma ofensiva israelense que começou antes do amanhecer de terça-feira. As forças de Israel disseram que pelo menos 286 foguetes foram disparados contra Israel na tarde de quarta-feira, com mais de 60 interceptados pelo Iron Dome. Três até caíram em áreas povoadas, enquanto o restante caiu em Gaza ou em outras áreas abertas. Então, veja, eles mesmos conseguem jogar os foguetes deles e cair no próprio território deles. Aí eles falam que foi o quê? Foi o Israel também. Mas Israel fez ataques lá também, tá? Três foguetes caíram em Tel Aviv, só caíram em áreas abertas ou no mar, tá? Ali acabou caindo. O Iron Dome trabalhando incansavelmente, né? Se você ver aqui as imagens, ó, tem algumas imagens que até parecem imagens de outros ataques que aconteceram, ó, né? É, subindo ali. Pode ter até imagem antiga misturada nisso tudo aqui, mas essa é uma das imagens aí que tá rolando na internet, né? Inclusive, um abraço aqui pro Renan, meu amigo que tá lá em Israel. Ele falou, falou, ah, daqui do meu trabalho eu tô ouvindo até umas explosões aí. O pessoal tá trabalhando, tá ali, quando soa a sirene a orientação é para ir para os bunkers, né? Ali, por segurança. Mas o Iron Dome faz um trabalho ali efetivo excelente, né? É, aqui, ó, nós podemos ver também, ó, o Israel no Brasil fala, né, ó, O que você faria se seu bairro, sua cidade ou seu país fossem atacados 500 vezes em apenas um dia? Por bombardeios aleatórios que podem tirar vidas, né? Isso aconteceu hoje em Israel. Aqui as imagens, ó. O que você faria se seu bairro, sua cidade ou seu país fossem atacados 500 vezes em apenas um dia? Por bombardeios aleatórios que podem matar. O que você faria se uma sirene ecoasse por alto-falantes e você tivesse apenas segundos para agarrar seus filhos e correr para um abrigo antiaéreo? Parece inconcebível, mas isso aconteceu nesta quarta-feira, 10 de maio, quando terroristas da Jihad Islâmica Palestina dispararam da faixa de Gaza contra todo o sul de Israel e também contra Tel Aviv, lançando bombas aleatórias contra centros urbanos e levando centenas de milhares de pessoas ao desespero. A verdade acontece seguidamente desde que o Hamas, outro grupo palestino, tomou o controle de Gaza há 16 anos. Às vezes, é difícil entender a realidade do ente médio e a mente de terroristas. Mas uma coisa é certa. Israel quer a paz com seus vizinhos e acredita na convivência, mas estará sempre pronto para se defender dessa praga que é o terrorismo. E é a grande verdade, né? É a grande verdade. Se os adversários baixarem as armas, terá paz. Se Israel baixar as armas, Israel não existirá mais. Essa é a grande realidade e essa é a verdade. E aí existe toda uma propaganda e normalmente é o quê? É da esquerda, né? Ante Israel, porque eles não querem que Israel exista, né? Essa é a verdade. E aí o que acontece? Aí eles colocam o outro lado como a vítima, a vítima total, né? Mas por que não mostra esses ataques contra civis? Não tá? Esses foguetes lançados contra Israel, pessoal, eles não estão mirando assim, ó. Ó, o pessoal lá de Gaza, né? Esses militantes, vou chamar assim, né? Esses homens do terror de Gaza, que estão em Gaza, né? Que se infiltraram ali. Eles não estão pegando ali e falando, ó, estou mirando aqui, vou jogar uma área militar aqui, acolá, uma estratégia militar deles. Não. Eles miram nos civis. Eles miram, jogam aleatórios, jogam nas casas, nos prédios, onde pegar. Israel, ele identifica de onde tá vindo esses ataques e faz ataques cirúrgicos. O sistema de ataque de Israel, né, dessa defesa, porque é uma defesa, esse contra-ataque de Israel é um dos mais precisos do mundo, tá? E ele faz aonde esses caras estão, de onde eles estão atacando. E por muitas vezes esses caras utilizam as pessoas, os moradores da região, como uns escudos. Aí essas pessoas, por muitas vezes, são atingidas, eles dizem o quê? Olha aí, tá vendo? Aí fazem aquelas imagens, tá vendo? Olha o que eles fazem. Mas quem é que está provocando? Ora, se sua casa é atacada, você não tem o direito de se defender? É isso que Israel faz. É isso que Israel vem fazendo, né? E aqui você vê, né, ó, os foguetes disparados em direção de Israel, né? Então você vê muito, né, aqui acabou acertando um lá no, em Revot, né, Revot, né, que acabou lá até caindo. E tem mapinhas ali que mostram, né, sirenes onde estão sendo tocadas, né, aqui mais barragens, né. O Israel no Brasil, uma página excelente, segue aí que você vai sendo atualizado do que está acontecendo. É, aqui, ó, né, ó, eles postam bastante, né, dá um like aqui. Então é um momento assim, né, mas isso, pessoal, é uma coisa que infelizmente já acontece há muito tempo, né, ó. Mais 270 foguetes foram lançados hoje em direção a comunidades inocentes em Israel, por grupos terroristas baseados na faixa de Gaza. Isso é um crime de guerra, e é verdade, né? E por que que nós não vemos o mundo condenando essa prática contra Israel? Normalizaram, não, tá, mais uma, né, normalizaram ali. Mas isso, são crimes de guerra, crimes contra a vida, crimes contra a humanidade. São pessoas inocentes, são civis que estão ali, né, e os alarmes disparados em Israel, né, Justamente por causa desses ataques aí. Mas, não pensem, né, que Israel é bobinho. Israel está trabalhando muito, dando a resposta, e isso daí, talvez nas próximas horas, já vai estar, de novo, esfria. Aí, eles pedem, porque eles fazem assim, eles atacam, atacam, atacam Israel. É, aqui é um vídeo, né, do Lag Baomer, né, um feriado judeu. Eles atacam, atacam, atacam Israel, aí quando Israel começa a responder, tudo, tudo, eles fazem o quê? Aí, eles vêm e pedem um cessar fogo, né, ó lá. Israel já rejeitou o pedido de cessar fogo agora, nesse momento. Porque eles atacam, atacam, atacam. Aí, quando Israel vem pra cima, opa, queremos um cessar fogo, vamos negociar agora, espera aí, né. Porque aí, eles começam a reunir de novo, agrupar de novo, trazer novas lideranças, mais financiamentos, aí chegam os foguetes, né, etc. Aí, eles se fortalecem de novo pra fazer depois, mais pra frente, mais ataques novamente. Então, isso é algo que vem se repetindo já há muito tempo, tá certo? Há muito tempo, há muitos anos. E quem acompanha os meus canais sabe que eu já falei sobre esse tema várias e várias vezes. É por isso que eu falei, ó, tem uma imagem ali que parece ser repetida, de alguns anos atrás, né. Mas a situação, ó, se repete, infelizmente, tá certo, gente? Bom, mas esse é o resumo pra você entender o que é que está acontecendo em Israel, tá bom? Bom, deixa aí seu like, sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações. E aqui nós vamos buscando sempre trazer informações pra vocês do que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, tá? Te espero no Instagram, tá bom? Aqui no Instagram, arroba Renato GBBR. Vou postar também algumas coisas lá sobre Israel. Então, espero você lá. Tem link aqui na descrição, tá bom? É muito importante. Você tá comigo lá também no Instagram. Forte abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.